Hoje, no nosso segundo dia de atividade aqui na Finlândia, nós tivemos a oportunidade de visitar uma escola onde me chamou muita atenção o projeto pedagógico da escola. A gente fala muito da escola para formar cidadãos. E hoje eu pude presenciar na escola onde nós fomos como a escola desenvolve esse projeto para a formação de cidadãos. Então, na verdade, a escola oferece várias oficinas, como, por exemplo, marcenaria, prendas domésticas, culinária, que são oficinas que ajudam o aluno a se preparar de fato para a vida, para saber depois agir como cidadão. Então, o projeto pedagógico da escola é para além do saber sistematizado, é uma preparação de vida. E isso me chamou muita atenção.